Olá, o novo clipe da banda Link já é sucesso na internet e nas redes sociais. Em entrevista à TV Informativa, integrantes do grupo falam sobre a preparação e os planos de gravação de um CD. A banda Link acaba de lançar o clipe da música Amanhã. Stefano, Rodolfo Roger, Vinícius, Moisés, Luiz Henrique e Pablo comemoram a novidade. A música também já é sucesso na internet e nas rádios. E eu converso hoje então com o pessoal da banda Link, que tem várias novidades aí para os fãs. Stefano, fala pra gente a respeito da gravação desse clipe, como é que foi esse trabalho? Olá Rita, tudo bem? É um grande prazer estar voltando aqui na TV Informativa, né? Depois de um ano, a gente está aí de volta. Então, a gente está voltando com novidades, né? A gente lançou o nosso novo clipe na semana passada, numa canção que se chama Amanhã, uma nova canção de trabalho da banda. E foi um clipe muito planejado, né? A gente vinha desde um mês atrás da gravação já planejando tudo, local, roupa, roteiro do clipe, tudo fazendo reuniões para organizar tudo e deixar da melhor maneira possível, né? E a gente está gostando muito do resultado, né? Essa gravação foi feita aqui na região mesmo? A gente preferiu fazer tudo aqui na região para valorizar a terra que a gente viveu, né? A gente fez gravação aqui em Lajeado mesmo, no Parque dos Diques, né? E a gente fez também em Arroio do Meio umas gravações numa propriedade particular lá. Talvez para o pessoal que assista não imagine o quanto trabalho que dá fazer um clipe. É, dá bastante trabalho. Foram quase dois dias de gravação, né? Porque, ah, tem que fazer várias cenas, repete e tal, né? Bastante trabalho, dá. Enquanto a noite passa, ela faz planos Planeta em ligar para ele por engano E ele simplesmente diz que não está nem aí E quando amanhã chegar, será que ela vai estar? Esperando por você E quando o verão passar Será que você vai lembrar A letra da música do clipe Amanhã Foi escrita pelo músico Rodolfo Roger Então, Amanhã foi uma música que eu escrevi há uns três anos, mais ou menos Para um projeto solo meu, assim Muito antes de eu conhecer a banda Link Muito antes de eu vir para cá, para Lajeado E eu mostrei a música para o pessoal da banda, para eles, assim Isso antes de eu fazer parte da banda Eles gostaram Não, a gente vai gravar essa música e tal Pode? Falei, claro, fica à vontade E aí foi isso Eles fizeram um arranjo totalmente diferente Do que eu havia pensado, assim Em princípio, para a música Mas ficou ótimo Ficou muito bacana Muito bonito E a gente sempre tem uma curiosidade em relação aos compositores A inspiração O momento de escrever uma letra Como acontece isso? Olha Acontece Não sei dizer nem como, nem quando Às vezes acontece Eu estar andando na rua, assim E me vira uma ideia Eu pego o celular, assim Gravo aquilo, aquela ideia Para não esquecer Depois eu chego em casa E tento trabalhar naquilo Às vezes eu estou assistindo televisão Eu vejo uma cena Qualquer, de qualquer coisa Que seja isso Meio, cara Eu posso escrever uma música para isso Às vezes eu escuto uma música Que eu tenho uma frase Ou uma ideia muito legal Naquela música Que eu acho muito legal Cara, eu vou tentar fazer alguma coisa assim A banda Link Tem mais novidades Além da nova formação O CD Também está nos projetos A gravação do CD Está sendo feita Na cidade de Juiz Com o produtor Anderson Costa E a parte final O processo de masterização do CD Está sendo feito No Rick Bonadio Em São Paulo Enquanto isso Enquanto não tem o CD pronto Vocês vão lançando músicas, isso? Isso Inclusive amanhã Que foi o último clipe Que a gente lançou até agora É a primeira música De trabalho do CD Que vai ter regravações Mas vai ser músicas inéditas também Que inclusive amanhã É música inédita nossa A banda também tem nova formação? A gente está entre seis músicos agora E a gente começou com quatro Para nós é uma grande diferença O show fica mais animado É bem mais dinâmica no palco É bem mais interessante Inclusive para o CD Fica bem melhor também Ela faz tudo o que ele quer Pra chamar sua atenção Ela sempre tenta o jeito bom De conquistar seu coração Enquanto a noite passa Ela faz planos Planiza e liga pra ele por engano E ele simplesmente diz que não tá ali aí E quando amanhã chegar Será que ela vai estar Esperando por você E quando o verão passar Será que você vai entrar Ter alguém pra te aquecer Sentir assim? É bem maisintena Não vai estar